Vejam só a pressão hidráulica. Dá alegria de viver, não é? E importamos os azulejos lá do Marrocos. Eu tenho que sair daqui. Ô, xadão, xadão! Ih, já vou, Clarence. É, xadão, xadão, onde você vai? Ai... Olhão. Xadão! O que você veio fazer aqui embaixo? Vim ver o que estavam fazendo. Que legal, xadão. Quanto mais, melhor. Valeu. Desliga. Liga. Sobe, desce, sobe, desce. Tá, minha vez. Talvez mais tarde, amiguinho. É, você deve ganhar fácil do meu pai. Valeu, garoto. Aí, xadão, quando será que meus músculos vão começar a crescer? Ano que vem? Ah, é, deve ser. Não pode acelerar. Legal. Tá, já exploramos tudo aqui embaixo. Pra onde vamos agora? Podemos explorar o quarto do Brim. Por que não exploramos o quarto dos pais do Brim? Eu acho que deve ser... Prestem atenção. Podemos ir pra qualquer lugar, menos pro sótão. Sótão? Nós temos que ir pro sótão. É, vamos pro sótão. Legal, vamos lá. Olha só, eu já falei pra vocês que meus pais não querem ninguém lá em cima. O que estão escondendo? Coisas sinistras. Um cadáver. E aí ele virou um fantasminha. Eu tô com medo, mas eu quero subir. Não façam isso, eu vou ficar de castigo. Brim, 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 brim. Vai ficar de castigo de qualquer jeito. Não quer ver o que tem lá em cima antes de ficar de castigo? Ah, xadão, o que você acha? Ah... Ai, Walt. Tá, vamos pro sótão. Mas Walt queria listras. Aí nós dois pensamos em rosa do deserto. Nossa, isso seria um erro. Dá pra imaginar? Não, não dá. Ah, puxa, quando eu pintei o quarto do Clarence, eu passei tanto tempo. Dá licença, Mary. Ainda estamos falando do nosso papel de parede. Então, se puder ficar quietinha, seria ótimo. Obrigada. Cadê você, xadão? Nossa. Vão, vão, vão. Vai, eu quero subir agora. O que é aquilo ali? É só um ursinho. E aquilo ali? É só um manequim com uma peruca de arco-íris, uma calça e dois ansinhos. Os fantasmas se esconderam. Melhor a gente procurar. Amor, viu? Eca. Olha, meu videogame. Achei que tivesse perdido ele. Eu adorei isso aqui. Olha só quantas revistas. Esse é o maior prédio que eu já vi. Tá bom, amigão. Acho que já acabamos aqui em cima. Vamos descer. Ah, fala sério. Eu só queria saber o que os pais do Brin estavam escondendo. Vocês ouviram isso? Olá, fantasma. Você está aí? Eu sou seu amigo. Seja meu amigo também, tá? Clarencio, cuidado! Voltando ao fim. Ai, essa não.